O primeiro ponto para colocar nesse cenário é que o mês de janeiro, esse mês que a gente está agora, ele virou uma página no processo da Rê Mais 20, não só porque a gente mudou de ano, mas principalmente por causa de alguns fatos que aconteceram. Então, acho que o primeiro fato óbvio é a publicação e a primeira rodada de negociações sobre o Draft Zero. O que é o Draft Zero? O Draft Zero é o documento, ou a primeira versão, o embrião do documento que vai ser aprovado como resultado do processo oficial. Essa conferência da ONU tem como produto principal um documento e o embrião desse documento já está pronto, publicado, existe e é a base das negociações. Ele tem essa cara aqui, está disponível para download, tem uma versão em português também, é um documento de 19 páginas e ele tem aquela sistemática, para quem não conhece, das Nações Unidas, de parênteses. Então, ele vai ser um documento que ele ganhou um monte de parênteses, de brackets, sobre o que certos países querem mudar em relação ao texto original proposto. Então, aí tem toda uma negociação que vai acontecer a partir da gente, pode conversar um pouco disso, mas antes deixa eu passar só o cenário geral. Então, primeiro fato, publicação do Draft Zero e primeira rodada de negociações, que deu uma clareza grande para a gente. Ponto importante sobre isso ainda, tem uma data definida, que é 27 de fevereiro, para que os países mandem os seus comentários sobre o conjunto do Draft Zero. A primeira rodada focalizou só as sessões introdutórias, 1 e 2, e agora a gente vai ter as próximas rodadas de negociação, que vão tratar do restante documento e também dá 1 e 2, e o prazo para que todos os países coloquem seus comentários é 27 de fevereiro. Portanto, daqui até lá, deve ter muita conversa, deve ter negociação, vai ter um trabalho grande aí de entender o caminho que a coisa vai tomar. Esse é o primeiro marco, então o Draft Zero e o começo das negociações. Segundo marco, que acho que é importantíssimo a gente também colocar, é a publicação do relatório, do painel de alto nível das Nações Unidas sobre sustentabilidade global. Esse documento aqui, é um documento de 110 páginas, que saiu segunda-feira, não tem em português ainda, não está formatado como publicação, ele vai virar uma publicação bonitinha, certamente deve sair no fim de fevereiro, começo de março, mas é um documento que chama povo resiliente, planeta resiliente, para começar o resiliente já é duro, para a gente sair explicando aí, essa é a palavra do dia, mas chamaram assim, fazer o quê? É um futuro que vale a pena escolher. Então, esse documento aqui, ele foi produzido por um painel de 25 ex-ministros ou ex-chefes de Estado, comissionado pelo Ban Ki-moon, montado pelo Ban Ki-moon a pedido dele, para produzir recomendações sobre sustentabilidade global para a ONU. Ele oficialmente não é parte do processo de negociação da Rio+, mas, obviamente, ele é parte do processo de negociação da Rio+, ele não tem um papel oficial, mas ele vai dar uma grande pauta e ele toca nesses temas. Esse documento aqui tem 56 recomendações que os seus autores fazem para o Secretariado Geral da ONU e pede que essas ações sejam implementadas, etc., etc., e fala um pouco de cenário. Então, é um documento que tem muito peso pela maneira como ele foi feito e a publicação disso daqui é outro fato bem relevante que vai dar um foco muito especial para a negociação. Então, esses dois assuntos estão no âmbito da Rio+, 20, oficial. Então, esses dois marcos são os marcos da Rio+, 20, oficial, que eu acho que a gente tem que olhar, sim, com muita clareza. Agora tem a Rio+, 20, não oficial. A Rio+, 20, com os seus inúmeros eventos de processos paralelos, que também está acontecendo e que também teve marcos em janeiro. Acho que o marco mais relevante da Rio+, 20, não oficial, foi o Fórum Social Temático, que aconteceu em Porto Alegre, agora na semana passada, de 24 a 29, tendo a Rio+, 20 como tema. Dentro da dinâmica de Fórum Social Temático, ou seja, com uma quantidade grande de eventos autogestionados e de propostas das mais variadas, a gente teve muita coisa tratando diretamente, se dirigindo diretamente à Rio+, 20, a sua pauta, e, a partir daí, devem começar uma série de debates online, discussões temáticas sobre alguns pontos de pauta, algumas prioridades identificadas nos debates do Fórum. A ideia é que o grupo que organiza o Fórum Social, isso já estava previsto desde o começo, a partir desse evento, tivesse mais clareza sobre quais são as grandes linhas de convergência da sociedade civil quando estão olhando para a questão da sustentabilidade global, que é o foco aí da Rio+, 20. Então, esse caminho começou já agora a ganhar mais tração pelo lado do Fórum e deve ser uma outra tendência grande, um outro fato. Tem mais um marco que eu acho que a gente deve olhar, do ponto de vista do Brasil, que é o próprio, vamos dizer assim, o crescimento da Cúpula dos Povos, que é o evento auto-organizado da sociedade civil, puxado por uma rede de organizações aqui do Brasil, mas com contatos internacionais. Então, também agora em Porto Alegre, logo no final do Fórum, foi feita uma reunião do grupo de articulação desse comitê facilitador com parceiros internacionais de várias redes e que reforçaram, e tem mais clareza agora sobre o caminho a seguir para que no Flamengo, no aterro do Flamengo, exista um grande evento da sociedade civil voltado para, vamos dizer assim, um contraponto ao processo oficial. Claramente, a vocação e a proposta do espaço da Cúpula dos Povos no aterro do Flamengo é ser uma expressão independente e autônoma do que a sociedade está vendo hoje e, a partir dessa expressão, fazer um desafio e, obviamente, influenciar o que está acontecendo no evento oficial. De uma certa maneira, a Cúpula dos Povos está procurando se filiar ou se conectar aos movimentos de indignados, ao movimento da Primavera Árabe, ao movimento do Occupy, ou seja, é o lugar em que as pessoas que estão vendo que as coisas não vão bem no mundo oficial vão se juntar para dar um recado. Isso claramente está sendo focalizado ali e esse foi, acho que, um outro marco importante, essa consolidação da proposta do Cúpula dos Povos e da conexão internacional que se reforçou muito agora. Eu acho que esses, para mim, são os quatro grandes marcos que a gente pode ver no processo, tanto oficial como não oficial. Todos aconteceram em janeiro e, a partir daí, a gente vai ter uma pauta mais diferente. Vamos ver no controle mais diferente nesse... Tirounovaes que estão a pred Hana snowball mas sem valerimiento desde aquelaforminha de uma piloto mais diferenteFL. a gente vai ter uma piloto mais diferente... Amém.